Tem 22, processo 48.500, 1, 2, 4, 5, 2012, 91. Agravo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do despacho 2.755 de 2012, que não conheceu do recurso administrativo interposto de forma intempestiva em face do AI 98, 2012 da SFE. Diretor relator, doutor Romeu Danzete Rufino. Em 15 de junho de 2012, a SFE lavrou a autoinflação no 98, aplicando à Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, penalidade de multa no valor de R$ 7.400.375,16 pelo descumprimento ao longo de todo o ano de 2011 dos limites estabelecidos para indicadores índice de nível de serviço, INS, o índice de abandono, IAB, e pelo não envio das informações acerca da quantidade de chamadas ocupadas e do índice de chamadas ocupadas. Em 3 de julho de 2012, a CED interpôs o recurso administrativo em face do referido à autoinflação. Em 26 de julho de 2012, em sua análise do pedido de reconsideração, a SFE considerou o recurso intempestivo, mantendo assim a decisão exarada pelo autoinflação 98, de 2012. Em 4 de setembro de 2012, por meio de despacho, decidi não conhecer do recurso administrativo interposto, dada sua intempestividade. Em 17 de setembro de 2012, a SFE apresentou a grave referida decisão. Em 26 de março de 2013, a Procuradora-Geral da ANEL opinou pela manutenção da decisão monocrática. É um relatório. Procuradoria? A Procuradoria se manifestou por meio do parecer nº 151, de 2013, no sentido da manutenção da decisão monocrática, proferida pelo diretor-relator, e pela confirmação da autoinflação nº 98, de 2012, por não conter vícios de legalidade. Conforme o aviso de recebimento juntado aos autos, a CE tomou ciência do auto de infração em 20 de junho de 2012. Dessa forma, o recurso deveria ter sido protocolado na ANEL até o dia 2 de julho de 2012. Entretanto, esse foi interposto apenas no dia 3. Assim, observando o disposto na norma de organização ANEL nº 1, decidir, de forma monocrática, não conhecer do citado recurso por sua intempestividade. No agravo interposto, a CED informou que postou o seu recurso nos Correios no dia 28 de junho de 2012, via SEDEX, sendo o prazo para entrega de um dia útil após a postagem. Entretanto, conforme já citado, a correspondência foi entregue apenas em 3 de julho de 2012. A distribuidora alegou ainda que houve tentativa de entrega no dia 2 de julho de 2012, a qual restou inexplicavelmente frustrada, uma vez que consta a informação de destinatar ausente, embora tenha ocorrido durante o horário de funcionamento do protocolo geral da ANEL. Considerando esse cenário, a distribuidora requer que seja reconhecido o fato de terceiro como causa excludente de responsabilidade, impondo-se a reconsideração da decisão exarada pelo despacho de 755 de 2012. O reconhecimento da excludente de responsabilidade requer, entre outros, a inevitabilidade do ato. Conforme a análise da PGE, no presente caso, constata-se que foi por iniciativa própria do agente a contratação do serviço dos Correios, assumindo os riscos desse ato. Ademais, não há provas de que a autuada sequer fiscalizou o trabalho do terceiro, pois existiam outros meios que poderiam mitigar a extrapolação do prazo recursal, como o uso do facsímile, que lhe contemplaria com um prazo adicional de cinco dias a mais no conto do prazo. Dessa forma, conclui a PGE que a excludente de culpa por fato de terceiro não se amolda ao caso em questão e que o recurso não deveria ter sido, de fato, conhecido em razão de sua intempestividade. Cabe esclarecer que a tentativa de entrega realizada no dia 2 de julho de 2012, conforme o histórico disponibilizado pelos Correios, se deu às 18 horas e 13 minutos, sendo que o horário de funcionamento do protocolo geral da ANEL é de 8 às 18. Assim, não cabe a afirmação de que tal tentativa se deu durante o horário de funcionamento do protocolo geral da ANEL. A CED alega também a existência de ilegalidade no processo pela ocorrência de bis em idem, na medida em que teria sido duplamente penalizado pelo mesmo fato. Nesse sentido, afirma que tanto a não conformidade N2 como a determinação D1 solicitavam a entrega de relatórios concernente à quantidade de chamadas ocupadas e os valores de ICO de todos os meses de 2011, as quais não puderam ser cumpridas porque a empresa de telefonia não forneceu os dados que necessitavam ser encaminhados. Assim, a concessionária requeriu a análise da apontada ilegalidade. Verifica-se que, com relação à não conformidade N2, o auto de infração constatou o não cumprimento do envio para todos os meses de 2011 do relatório da qualidade do atendimento telefônico com a quantidade, com o quantitativo de chamadas ocupadas até o 15º dia útil do mês subsequente ao período de apuração. Tal infração foi enquadrada no inciso 18 do artigo 4º da resolução normativa 6.3.2009, que significa deixar de prestar informações solicitadas pela ANEL no prazo solicitado. Já a determinação D1, originada da não conformidade N2, dispõe que a concessionária deveria encaminhar as informações relativas às chamadas ocupadas e ao índice ICO em até 30 dias após a emissão do termo de notificação de 6 de março de 2012, o que também não foi observado pela CE. Essa infração foi enquadrada no inciso 6 do artigo 7 da resolução normativa 6.3.2009, deixar de cumprir a determinação da ANEL no prazo estabelecido. Ao analisar o caso, a PGE descartou a ocorrência de bisinídeo. Nesse sentido, ponderou inicialmente que não se deve confundir a não conformidade que deu origem à infração com a determinação. A não conformidade fica configurada no momento da fiscalização e na determinação somente se configura a infração no momento em que a concessionária deixa de cumpri-la no prazo. Argumentou ainda que se fosse considerado que a aplicação da pena pela não conformidade caracterizasse bisinídeo com a pena pelo descumprimento da determinação, estaria-se afirmando que essa substitui aquela. O que considera não encontrar nenhuma relação lógica. Se assim fosse, a concessionária teria a oportunidade de descumprir a legislação vigente, pois somente estaria sujeita à penalização se não cumprisse a determinação da ANEL. Ademais, a PGE verificou também que as irregularidades citadas se enquadraram em infrações totalmente distintas com fatos geradores diversos. Nesses termos, conclui que as penas, pela não conformidade e pela determinação, são autônomas e subsistem simultaneamente, não comportando a incidência de bisinídeo com o que concordo. Cabe ressaltar que a metodologia utilizada nesse tipo de infração para determinação do valor da multa a ser aplicada está consolidada e é clara, sem maiores espaços para análises subjetivas, o que permite inferir que, ainda que se analisasse o mérito do recurso, provavelmente não haveria motivação para a revisão do montante da penalidade em questão. Esse item eu incluí, apesar da intempestividade, porque é uma multa que, fora do padrão normalmente aplicado para esse tipo de infração, mas o que é propriamente fora do padrão é o nível de qualidade empregado pela CE, que ele realmente infringiu todos os indicadores o ano todo, por isso que a multa acabou sendo alta. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao agravo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do espaço 2.755, 2012, que não conheceu do recurso administrativo interposto em face do alto de infração 98, 2012, lavrado pela SFE, mantendo-se a penalidade de multa no valor de R$ 7.400.375,16, a qual deve ser recolhido com os acréscimos legais. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao agravo interposto pela CE em face do despacho 2.755, 2012, do sistema do voto relator. Próximo item. e não dar provimento ao agravo interposto pela CE